Muito gente, gente. Valeu, Assunção. Sensacional, né? Jorge Fernanda, muito obrigado pela entrevista. A equipe invadiu os camarins, mostraram a peça também. Grande ator, diretor de TV e de cinema. Sensacional. Sorte e sucesso sempre pra você. E você gostou da matéria, quer ver de novo? www.circuitoaberto.com.br É só entrar lá que você vai poder assistir todos os programas que já foram lá aqui no Cine Brasil TV. Nosso programa já está chegando ao seu final. Mas olha, semana que vem nós invadimos o estúdio da FM o dia. Ricardo Gama, DJ Malboro e quem invadiu o moleque Nelsinho. É, então a semana que vem você não pode perder a invasão da rádio FM o dia. Eu quero desejar um final de semana, uma semana abençoada pra todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E até semana que vem com mais Circuito Aberto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh, shit, yeah!